Começa agora para todo o país, para toda essa terrenha de meu Deus. O seu jornal semanal de notícias. Está no ar, o jornalzinho mais nojento da internet brasileira. Jornal Loutubau. Apresentação dele, que toda vez que coça sua bunda, dá uma cheirada no próprio dedo. Mr. Roller de Poço. Obrigado. Obrigado, Rafinha, pelo carinho. Fala, seus pleuto. Começa agora mais uma edição do Jornal Loutubau. E, sem demora, vamos para o que interessa. Notícias. O caso do menino do Acre. O caso ocorreu na capital Rio Branco. Aparentemente, Bruno Borges, de 22 anos, estudante de psicologia, desapareceu após deixar cerca de 14 livros manuscritos em seu próprio quarto. O estudante está desaparecido desde então. Política. Taxa de inscrição do Enem, vai ter um aumento de 20% em 2017. Ah, tá de sacanagem, né? Esse ano, a taxa para se inscrever nas provas do Enem, subiu de 68 para 82 reais. O novo valor, que representa um aumento de 20,5%, consta no edital publicado nesta segunda-feira, dia 10, no Diário Oficial da União. É o governo, ferrando toda a população brasileira. Cagada da semana. Internautas criticam a Globo por não expulsar Marcos do BBB 2017, e o Brasil para. Isso mesmo, Pleutus, o Brasil parou porque a Globo não expulsou Marcos do Big Brother, após suas brigas com Emile. Globo resolva o problema do país e expulse Marcos, é o pedido da nação. Nós clamamos desesperadamente por isso, Globo. Precisamos que vocês expulsem Marcos, vamos protestar até que vocês o expulsem dessa bosta de BBB. Hashtag, Tiago Leifer é muito chato. Então Pleutus, essa foi mais uma edição do Jornal Joutubal, não esquece de dar like no vídeo e se inscreva no canal, para não perder nenhuma edição, do Jornal Eco mais ceboso deste país. Até a próxima. Boa noite.